E já aqui nesse outro estande, como vocês podem ver, tem uma máquina de bebidas. Máquina essa fabricada pelos próprios alunos, que possivelmente subtrai refrigerante, né? O que vocês colocaram aqui? Fala um pouco pra gente qual a intenção, qual o objetivo dessa máquina. O objetivo da máquina é mandar o líquido para cá. Ela, através de algumas bombinhas de aquário, através da bomba de aquário, ela manda o líquido para toda a encarnação. Eu coloco aqui a máquina, como pode ver um exemplo dessa, eu coloco o líquido e a máquina junto, ela vai bombear. Aí eu vou dar um exemplo disso, que é a... eu coloco o líquido aqui, ó. Coloco o líquido e ela vai... eu ligo a máquina, ela é ligada na energia. Já aqui nesse outro estande, podemos ver um labirinto elétrico. Fala pra gente um pouco sobre esse equipamento. Esse labirinto serve para testar a coordenação motora, como se pode ser usado para fins terapêuticos, para quem tem alguma doença no sistema nervoso, ou até para detectar mal de Parkinson.